Pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, né? E faço outro convite a você que está passando aí e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí, são mais de mil vídeos, é isso aí, mais de mil vídeos aguardando por vocês. É vídeos diversos, desde bolos recheados completinhos para vocês, tem só massa, tem só recheio, tem docinho, tem chantilly, batimento de chantilly. Ah, tem muita coisa bacana mesmo, mas vamos a esse bolo aí. Pessoal, esse bolo eu vou confeitar aqui com o bico 402 aqui da Wilton, cor rosa chiclete e bora lá. Então, essa primeira parte aqui, vou fazer aquele babadinho aqui na lateral, só assim. Chego e dou uma paradinha aqui na parte de cima. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Estou bem em cima aqui da câmera. Vou fazer toda a lateral, bem linda aqui do nosso bolo. Aqui preciso parar com uma montadinha, a ponta do meu bico. É apenas chantilly que eu estou utilizando, não é chantilly. Eu não utilizo chantilly, porque já acostumei só fazer chantilly. Então, é por isso, meu pessoal. Eu gosto da textura que eu consigo aqui do chantilly, então eu trabalho com apenas chantilly aqui no meu bolo. E pronto aqui, e vamos à parte de cima. Aqui é 402, na parte de cima eu vou fazer com o 403 da Mago. Para vocês verem a diferença. Depois eu vou fazer o babadinho com o outro. Então, trazer agora um pouquinho mais próximo aqui a vocês. E aqui eu tenho na manga de confeitar o bico 403. Esse aqui é da Mago, ele é bem maior do que o 402. Mostrando aí para vocês o babadinho com ele também, que fica muito bonito. Ele fica até mais encurvadinho que o 402, ó. Também é muito bonito. Eu falo assim, que cada bico tem a sua beleza, né? Então, assim, tem um jeitinho da gente trabalhar. Você pega seu jeito também, jeitinho de trabalhar, e você vai aí fazendo trabalhos lindos. Olha ele aqui. Olha que efeito bacana também. E é o mesmo movimento, é o movimento de zigue-zague. Você consegue aí esse efeito bonito aí para o seu bolo. Aqui, pessoal, eu vou fazer um cruzadinho aqui. Deixando aqui, permanecendo aqui o fundo branquinho mesmo, ó. Rosa chiclete. Ah, esse bico aqui é o 4B. Esse também é um bico da Mago. Pronto. Agora eu venho lá e vou voltando, só cruzando aqui, ó. E olha como a gente já vai trabalhando o bico. Aqui a gente vai fazer um torcidinho para que tenha um acabamento essa parte aqui. E olha como a gente já vai trabalhando o bico. E vou fazer lá também, ó. E o nosso bolo será um bolo todo rosa. E vamos apenas com detalhes em dourado, tá? Que o detalhe eu vou pôr no pozinho, nas flores. E agora vamos com flores. E olha que lindo que vai ficando aí o nosso bolo. Um espacinho para que eu possa fazer as flores e não bater no bolo aqui, né? Então aqui a gente começa aqui fazendo uma base para a nossa flor. Precisa ter a base, senão a gente não consegue fazer a parte de cima. E eu já saio aqui com o miolinho, ó. Então uma base um pouquinho mais fortinha para eu aguentar aqui. E aqui eu venho aqui fazendo primeiramente o miolo aqui. Aqui pegou o arzinho, fiz o miolinho. Agora aqui eu venho fazendo a minha flor, ó. Pétala, pétala. A gente vai trunfando, dando uma paradinha, olhando a nossa flor. A gente vai encaixando aqui, ó. Então a gente precisa dessa base para que possa aí sustentar aqui. Dá para fazer com a base mais curtinha? Dá, dá um pouquinho mais dificuldade apenas. E olha a nossa flor. Vou pôr flores aqui e aqui. Então, começo aqui. Eu vou deixar tudinho rosa mesmo, de uma princesa. E é aniversário dela e esse bolo aqui é de corte, tá, pessoal? Mas mesmo assim, vamos dar uma decorada, né? Porque é sempre muito gostoso. Então como é rosa e dourado, eu optei só em fazer rosa com os detalhes em dourado. Aqui é a nossa flor. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho menor, ó. E eu tenho um glitter aqui dourado, que eu vou colocar depois nas minhas flores também, ó. Miolinho pronto. E vamos a mais uma rosinha aqui, ó. Pétala, pétala. Uma flor mais... Uma flor menorzinha. Pronto, aqui mais uma. Aqui. E agora vamos ali com rosas também. A flor vai ser mais uma aqui agora, ó. Agora eu venho com uma pétala de flor menor aqui pro nosso bolo. Aqui o bico que eu trabalho nessa flor é o 126, tá? Aqui a nossa flor, mais uma. Eu gosto desse tamanho de flores. Vocês podem ver que normalmente é esse bico que eu utilizo. Mas você pode fazer menorzinha também, que fica uma graça. Mais uma aqui. Aqui também eu vou fazer ela bem fechadinha. Vocês podem ver, quando a gente tiver fechada, a gente empurra a pétala aqui pra dentro da flor. E se quiser aberta, é só abrir. Mais uma rosa pronta. E essa aqui vai aqui. E agora vamos aos detalhes do chantilly. Ficou lindo esse chantilly bem cremoso, né, pessoal? E agora, bora lá. E é o chantilly norcal que eu estou utilizando na decoração. A cor aqui é verde. É verde folha. E o bico 366. Então, vamos usar algumas folhinhas aqui, ó. E agora, vamos lá. E olha aí nosso bolo, como vai ficando lindo. Agora aqui eu tenho pérolas. Pronto. Deixa eu aproximar aqui pra vocês dar uma olhadinha. As pérolas, pessoal, eu vou colocar aqui no meio desse quadradinho aqui. E olha que lindo vai ficando. Depois eu mostro pertinho pra vocês. E aqui, pessoal, eu tenho um glitter. Olha que lindo esse glitter aqui. E é esse glitter aqui que eu vou colocar... Vou só salpicar aqui por cima, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar com o dedo. Ah! E vamos dar um dourado aqui nele. Olha que lindo. Olha que lindo. Virou o potinho. Acho que cai muito de um lugar só. Aí já não fica tão interessante. Mas assim, ó. Olha que linda que ela fica. E mostro pra vocês aí como ficou. Eu só piquei um pouquinho aí em cima das flores. Olha o trabalho aqui com o 403 e aqui a lateral com o 402. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.